Música Porque Deus amou Amou o mundo De tal maneira Que deu seu filho O seu filho único Pra que tudo O que nele crê Não, 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 não pereça Mas tem a vida A vida é eterna Porque Deus amou Porque Deus amou Amou o mundo Amou o mundo De tal maneira De tal maneira Que deu seu filho O seu filho único Pra que tudo Os que nele crê Não, 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 não pereça Mas tem a vida A vida é eterna A vida é eterna A vida é eterna Porque Deus amou Porque Deus amou Porque Deus amou Amou o mundo Amou o mundo Amou o mundo De tal maneira De tal maneira Que deu seu filho O seu filho O seu filho único O seu filho único Amou o mundo Amou o mundo Amou o mundo Amou o mundo